Ele só chega no Brasil em 2022, mas a Land Rover já apresentou a nova geração do SUV Range Rover Modelo Referência Mundial. Com previsão de lançamento no Brasil para o primeiro semestre de 2022, pois a Land Rover apresentou a nova geração do SUV Range Rover Modelo Emblemático da marca, misturando estética fluida, sofisticação tecnológica e novos padrões de conectividade. Referência a 50 anos no mundo todo, o novo SUV de luxo esbanja a modernidade com atributos de estilo minimalista, aliados a uma performance invejável e novas motorizações. O novo SUV de luxo chegará ao Brasil inicialmente com a versão especial First Edition, baseada na edição Autobiograph e com uma especificação única, com pintura SV Bespoke e acabamento Sunset Gold Sating, além de outras opções de cores externas. A nova geração do Range Rover estará disponível com duas novas opções de motorização, completamente novas que garantem uma performance nunca vista em um SUV. No Brasil, o veículo contará com o potente Powertrain P530 Twin Turbo V8 a gasolina e a opção D350 Engineering, seis cilindros em linha a diesel. O Range Rover de quinta geração leva filosofias de design modernista da Range Rover para o próximo nível, com uma interpretação contemporânea de seu perfil de marca para criar uma incrível declaração de design. O novo Range Rover é caracterizado por três linhas que podem traçar suas origens através das gerações. A frente é confiante, aprimorada por seu gráfico de grade mais profundo e faróis interseccionais. O design do farol de LED digital tem uma qualidade semelhante a uma joia, pois a luz reflete e refrata as luzes diurnas. Os faróis de neblina dianteiros, radares dianteiros e sensores de estacionamento estão todos escondidos dentro da abertura inferior, que é descrita por um gráfico horizontal, claro no cromo de cetim, para uma aparência limpa e elegante. A traseira é talvez a vista mais impressionante e moderna do novo Range Rover. Ela é definida por lanternas verticais, envoltas em um único painel Blast Black. O interior é altamente luxuoso e composto por tecnologias modernas, intuitivas e relevantes, projetadas para trabalhar harmoniosamente com os melhores materiais. O sistema Active Noise Cancel de terceira geração monitora vibrações nas rodas, ruído dos pneus e sons do motor transmitidos para a cabine e gera um sinal de cancelamento, que é reproduzido através de 35 alto-falantes do sistema. A nova geração do Range Rover inclui ainda um par de alto-falantes de 60mm de diâmetro nos encostos de cabeça para cada um dos quatro ocupantes principais da cabine, que criam zonas de silêncio pessoais semelhantes ao efeito de fazer uso de fones de ouvido.